Lamentação Entre sombras do passado, o ecrã de imediato, Eis a vida do esteta, em dores físicas e morais, Abençoadas recordações eivadas da renúncia e destemor, Ou prostração e desânimo, brilhando em canções e epopeias, Do não alcançado ou da vitória, Quedas fabulosas ou lauréis, engano vertiginoso ou hora feliz, Lágrimas do equívoco ou ventura, Vibrações a te falar do silêncio, da natureza, A encantar-te a alma, em perfume, sabor e no toque, A percepção se estendendo além, Outro assim, cores, formas e sons, Uníssono da vida em harmonia, Coexistência, intolerância, Roborizam os filhos do século, Jura e esperanças em resgate, Eis os filhos do grande rei, Cidadãos do universo, Herdeiro de venturas, Reis os infantis, em mente vetusta, Eis o ideal a se perseguir, Docilidade, destemor, na inocência, Astúcia, da virtude consciente, Clarins e repiques de energia, Estalidos, acautelando, Vem chuva, Recordando que a tormenta, Renova oportunidades de vida, Géle do vento da tempestade, Toca na pele, Penteia os cabelos, Suave serenata entre as árvores, E o frio ribombar dos trovões, Sinal de novo acalento, Era nova, Repleta de frescor e calmaria, Relva molhada, Em campos férteis, Virtude do céu, Em mananciais, Fartos, Lamentação para que? Olhos de vejo, Eis o que te falta, Além da tormenta, Venha um som, Presente de Deus, A nossas vidas, Senna e Júnior, Em 2 de 11 de 2003, Às 23 horas e 17 minutos, Na residência dos genitores, A nossa vidas, A nossa vidas,